Minha mãe sempre diz que educação é a única coisa que ninguém tira da gente. Por isso eu quero uma educação de qualidade para o meu filho, para o seu filho, para todos. Eu disse todos, nessas próximas eleições, preste muita atenção nas propostas dos candidatos para melhorar a qualidade da educação no Brasil. Eu já decidi. Eu voto na educação. Obrigado.